Amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante, a infância missionária. Talvez você já tenha escutado, ou talvez nunca tenha escutado, ou até você já participe da infância missionária. E nós convidamos o padre André Gamba, que é coordenador do Conselho Missionário de Ocesano de Belém, que ensaúdo nesta noite. Obrigado, padre André, por ter vindo aqui ao nosso programa Janela Aberta. Obrigado a você, Teo, pela acolhida e uma boa noite a todos os telespectadores. Falei agora que alguém conhece, outros não conhecem, outros até participaram. Mas vamos falar para quem nunca ouviu falar da infância missionária. Quando nasceu a infância missionária? Quem teve a ideia de criar a infância missionária? Está certo. Começou no ano 1843. Em 1843. Certo. Uma história que começa com o bispo, Dom Carlos de Forbim Jansson, um bispo francês, que no começo de 1800 recebia carta de missionários da China. É um bispo muito aberto, sensível a todos os problemas. A França, naquela época, tinha relações comerciais e diplomáticas também com a China. Então, tinha também esta ligação a nível de evangelização. Missionários chineses, franceses, que iam para a China. Estes missionários devolviam as próprias experiências para a igreja de origem, no caso, a França, e os padres que lhe moravam. No caso, Dom Carlos recebia a carta destes missionários franceses, contando a história de abandono de muitas crianças, de morte, de discriminação, guerras, onde as crianças eram as primeiras a sofrer. Que impressionavam aqueles missionários, né? Impressionavam os missionários. Os missionários mesmo tinham orfanatos, onde acolhiam crianças. O trabalho era o tamanho que os missionários não davam conta. E lançavam gritos de socorro para a igreja francesa. Ajuda de todo tipo. Precisavam de colaboradores, missionários também, de recursos materiais. Sendo que o bispo Dom Carlos de Forbim Jansson era sensível ao problema, procurou ajuda com pessoas adultas. Naquela época, já tinha muitas atividades lançadas por os adultos, para que os adultos ajudassem os missionários além fronteiras. Recebeu por muitos anos respostas negativas. Não encontrava. Não encontrava gente que ajudasse ele para começar uma obra específica de ajuda para as crianças. Começou, então, um encontro com uma outra fundadora de outra obra, que depois se tornara também pontifícia, a Paulina Jaricó. Nesta conversa, nasceu a ideia de pedir ajuda às crianças. Por que não pedir ajuda às crianças? As próprias crianças, né? As próprias crianças que ajudassem outras crianças em outro lugar do mundo. No caso, a China. Mas como é que começou isso? Porque organizar as crianças naquela época não era tão simples, né? Não é tão fácil hoje imaginar naquela época. Exatamente. Parece que dos relatos históricos, ele pediu mesmo às crianças. Um grupo de crianças que já eram animados por zeladoras, pediu essa ajuda. Eu tenho esse problema. O que você acha? Como podemos fazer? Como podemos ajudar essas outras crianças? Foi lançada a ideia no começo de uma ave maria ao dia, rezar para os missionários, para as crianças, e uma moeda ao mês. Então, uma ajuda espiritual e uma ajuda material. A ajuda material. E daí começou o processo. E a receptividade disso foi boa? As crianças, os pais, os paroquianos, infantis, diríamos assim, acharam interessante essa ideia? Foi se espalhando de forma incrível na Europa, na França primeiro, depois na Europa. Até passou pelo Canadá e também em outras regiões do mundo, em pouquíssimos anos. Claro, o Dom Carlos já era bastante conhecido como pregador, a nível de França também, em outros países. Famoso. Famoso. Acho que a sua fama contribuiu. Também tive um apoio não indiferente por parte de senhoras adultas, apaixonadas das crianças, claramente, que tinham jeito, que souberam repassar, digamos, para as crianças, esta dimensão de solidariedade. É interessante que com uma oração e com uma moeda, ele começou a despertar na criança a preocupação com o próximo, preocupação com o outro. Eu não posso viajar para fazer, até porque sou criança também, mas eu posso começar a me preocupar, a desenvolver na criança, o sentimento de sentir com, sentir com o outro. Era esse realmente o objetivo do padre fundador? Efetivamente, ele delinea três ações fundamentais. A primeira, resgatar as crianças da miséria e da morte. As crianças moriam. Não tinha recursos materiais, era abandonada pelos pais, em orfanatos, orfanatos superlotados, sem recursos. Então, primeiro, a operação, resgatar a criança da morte e da miséria. Segunda, batizar-la e torná-la cristã. Isto era todo outro processo para essa criança, completando com um despertar além, ou seja, ajudar as crianças a se tornar apóstola, de alguma forma. Criança que ia evangelizar outras crianças, criança que ia descobrir a própria vocação, seja humana, seja profissional. Qual era o chamado de Deus, e, no mesmo tempo, o que eu poderia fazer na vida. No começo, a infância missionária, também hoje, oferecia a possibilidade de formação profissional também para as crianças. Tinha, digamos, para Dom Carlos, essas três finalidades principais. Aí foi crescendo, saiu da França, atingiu toda a Europa, como é que foi isso aí? Exato, foi um processo progressivo, até chegou aqui no Brasil em 1858, por um trâmite de missionários franceses, que aqui trabalhavam. Trouxeram a ideia de lá. Foi se espalhando, os documentos pontifícios, desde 1850 até o começo de 1900, aprovavam esta obra, incentivavam esta obra em todas as dioceses, achavam esta obra muito boa, fundamental para espalhar o espírito da missão universal, na missão que sai do próprio horizonte caseiro. E, afinal, o Papa Pio XI, em 1922, teve a ideia de proclamar, definir esta obra pontifícia. Ou seja... O que significa? Praticamente é do Papa, e por ser do Papa, é da igreja toda. O Papa é o primeiro responsável desta obra, ele assume a responsabilidade e exige, pretende, que seja um pouco de toda a igreja. Agora, atualmente, no Código de Direito Canônico, existe um artigo que faz referência a isso. Ou seja, se pretende que em casa de diocese tenha um padre dedicado às pontifícias, a obras missionárias, entre as quais a infância missionária. E como é que, depois de se tornar uma obra pontifícia, foi feito algum estatuto, com normas? Como é que isso continuou na história? Qual foi o primeiro estatuto? Se houve esse estatuto, não sei se... Sim, tem um estatuto com finalidade, objetivo, metodologia de trabalho com as crianças. Cada país foi adaptando... A sua realidade. A sua realidade, celebrando dias específicos da infância missionária. Assim foi progredindo, digamos. É uma evolução não fácil. Por exemplo, no Brasil, começaram em 1858, depois acabou, parou. Parou. Completamente. somente retomou em 1993, quase mais de 80 anos depois, por uma celebração que aconteceu a nível de Sul-América. O Brasil participou. O Brasil percebeu que os outros países da Sul-América eram mais adiantados nesse sentido. Nesse sentido, é. Então, foi se criando, se estruturando, e também o Brasil agora tem um material muito interessante, é parceiro a nível de outros países também, onde se explica a metodologia de trabalho, as finalidades, o carisma, os encontros. E qual é a metodologia de trabalho, padre? Como é que trabalha a infância missionária? Está certo. É uma metodologia diferenciada da catequese. Nós temos... Muitos acham que a infância missionária é como uma catequese. É, às vezes dá essa impressão. Dá essa impressão. Quando se escuta, né? Na infância missionária, é catequese. É catequese. Mas o que é de fato? De fato, tem três pilares que diferenciam a catequese da infância missionária. São duas atividades complementares. A infância missionária... Não anula a outra. Não anula a outra, não pretende substituir a outra. São elementos que vão se enriquecendo de forma recíproca. A infância missionária tem como pilares o protagonismo da criança e do adolescente. É a criança que faz o encontro, não é o catequista. No caso, a figura do adulto é aquele que auxilia. É o assessor que auxilia a preparação da criança para que a criança possa desenvolver a sua capacidade de liderança, de explicação, de comunicação do conteúdo evangélico, no caso. Por exemplo, são crianças evangelizando crianças. Elas, na verdade, assumem o protagonismo do anúncio da palavra. É isso? Isso. Dentro do contexto, dentro de um tema bem definido. Depois tem o tema da solidariedade concreta, que isso aqui é também relevante. Ou seja, a criança vai fazer pequenos sacrifícios ao longo da jornada, da semana, do mês, e renuncia a um sorvete, um picolé, outras coisas, bombons, e colocam num cofrinho que está presente em cada encontro uma moeda, a famosa moeda, a primeira moeda. A primeira moeda, é. A primeira moeda que começou tudo. Esta moeda vai ser depois partilhada no mundo inteiro com outras crianças. Passa por Brasília e Brasília para Roma. E o terceiro ponto é a dimensão da missão universal. O carisma, digamos, da infância missionária é este amor que alcança a todos. Não é uma missão a curto prazo, a curta distância. O amor de Deus abraça a todos. A criança imita este amor de Deus que deseja alcançar a todos, sobretudo aquele mais esquecido, o mais pobre, os mais longe, quem não enxerga, digamos, quem não vê de forma próxima. Voltando à metodologia. Estes aqui são um pouco os três pilares. A metodologia é uma metodologia integrada por quatro áreas, chamadas assim. Tem uma palavra gerador, um tema gerador por cada mês, e quatro encontros. O primeiro encontro é a realidade missionária. Então, se escolhe um tema, a paz, por exemplo. Então, se estuda um pouco a realidade da paz no Brasil e no mundo, tem esse alcance... Com as crianças? Com as crianças. Com os líderes, posso dizer? Com os líderes. Ah, tá. Os adultos fazem um trabalho de preparação. Sim. Preparam esses líderes de criança para que as crianças possam repassar conteúdo. Então, é um trabalho um pouco mais elaborado, mais difícil, mais desafiador também. E a criança passa também esse aspecto da renúncia, que a gente no passado diria da assese, de uma certa forma. É importante incutir na criança a lógica da renúncia, principalmente numa sociedade tão consumista como a nossa, que toda hora a criança tem que ter um celular diferente, tem que ter alguma coisa diferente, o tênis de marca, a roupa de marca. Ou seja, o consumismo bate a nossa porta desde quando a gente acorda até quando vai deitar. E a infância missionária resgata uma coisa curiosa, que é essa renúncia, ser capaz de renunciar a algo do consumo, e que ao mesmo tempo que você renuncia, você cresce espiritualmente e coloca no coração da criança um aspecto que a gente está perdendo muito, que é o da assese, a mortificação, da renúncia, sacrificar. Logicamente que dentro do que uma criança pode fazer, não é passar fome nem nada, mas renunciar a um picolé, renunciar a alguma outra coisa, para ajudar outras pessoas. Isso é curioso, padre. É muito interessante, viu? Porque estamos semeando no bom terreno da infância. Todo mundo esquece, digamos, as coisas acontecidas em tempo próximo. A pessoa idosa lembra o que vivenciou desde criança. O que vivenciamos desde criança fica. Em toda a trajetória da pessoa, sempre tem uma lembrança da infância. Então, nesse momento, se tenta semear esse tipo de valores. Então, tem esse primeiro momento, que é a realidade missionária, que eu estudo, caracterizado mais por uma reflexão. O segundo momento é a espiritualidade missionária. Aqui o enfoque é mais, digamos, com relação à oração, a experiência mesmo de oração para a paz no mundo. No caso, o tema gerador seja a paz. O terceiro momento é o momento do compromisso, é a saída da sala, da capela, para ir ao encontro de pessoas que precisam, de pais que precisam de uma visita. Então, a criança vai. O assessor é chamado a fazer essa articulação de um compromisso missionário e termina com a vida de grupo, onde se celebra um mês, se celebra a vivência do grupo, se convida outras pessoas, pais, para dar a conhecer o que aconteceu. E acontece também a programação no mês seguinte. E como é que vocês conseguem captar os líderes mirínges, os infantis, para o trabalho nos grupos, não sei como é que funciona, nas paróquias, mas depois no próximo bloco das comunidades. No próximo bloco o senhor responde para nós como captar os pequenos líderes que quem sabe serão os futuros sacerdotes, os futuros políticos, os futuros, tantos outros líderes da comunidade. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o padre André Gamba falando sobre a infância missionária. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje dando prioridade à infância missionária. Estou entrevistando o padre André Gamba, que é coordenador do Conselho Missionário Diocesano de Belém. E perguntava, antes de chamar o apoio cultural a ele, como é que ele consegue captar os líderes, crianças, infantis, depois adolescentes, que a gente também vai falar, para serem líderes dessas comunidades. Funciona como isso, padre? Tem um convite no começo para um pequeno grupo. Mas na missa, sim? É um convite mais pessoal. Mais pessoal. Mais pessoal, claramente. Para começar, precisamos de crianças, adolescentes, que tenham um mínimo de vivência cristã. Uma família que apoie este tipo de atividade. Trabalhar com a criança significa trabalhar com a família. Claro. Não se pode, é evidente. Nenhuma criança decide de forma autônoma. Está ligada a um pai. Então, é um discurso que se faz junto com a família. No começo, pelo menos. Dentro dessa escolha, desse grupo de pessoas mais interessadas, aparece, destaca sempre uma pessoa ou outra, pelo interesse, pela capacidade de comunicar, pela constância de participação. Depois, também, é um processo de preparação, onde as crianças superam os medos de enfrentar o grupo, vai adquirindo habilidade na fala, desenvolvendo potencialidade que talvez ela não conhecia ainda. É um processo lento, que às vezes demora seis meses, um ano. Somente depois desse processo acontece a escolha, por parte do grupo de um coordenador. É um coordenador que vai se revezando. Pode mudar cada ano, cada dois anos. É um grupinho também de coordenação. Nunca é só a criança ou uma criança. É sempre um vice-coordenador, um tesoureiro, um secretário, alguém que marca o tempo, alguém que prepara o ambiente. É um grupinho de doze crianças, um grupinho pequeno, simbolizando doze apóstolos. Um grupinho pequeno, porque a criança não dá conta de lidar com muita gente, com um grupo grande. Então, tem que ser estudado um grupo menor, que possa oferecer à criança a possibilidade de se expressar também. E funcionaria esse grupo na paróquia ou nas comunidades? Quando eu falo paróquia, estou falando comunidades, nas capelas, é assim mesmo. O encontro da infância missionária, sábado, quatro horas da tarde. É assim? É assim mesmo. Ah, tá. É assim mesmo. Sábado, quatro horas da tarde, marcando o caramelo de todos os sábados. E as crianças que quiserem participar, estão convidadas, é? Convidadas. Tem um processo de implantação, onde acontece um estudo, uma formação, junto com outros, junto com os assessores, com as pessoas adultas. Depois, aconteceu uma formação específica, mais para os líderes, no caso das crianças. São formações diferenciadas. Então, uma formação para adulto, é uma formação para criança ou adolescente. Claramente. Dependendo da faixa etária. Hoje, os adolescentes também já trabalham. Porque, nas leis brasileiras, o estatuto é da criança e do adolescente. Então, eles estão sendo tratados, pelo menos no Brasil, é assim. Os adolescentes também têm os grupos dos adolescentes missionários? Exato. Sim, a infância e a adolescência missionária. Porque as crianças crescem e viram adolescentes em tempos relativamente curtos. E é curioso como nesses grupos, Padre André, o senhor que conhece mais do que eu, a gente descobre líderes mesmo. Pessoas que têm um dom da liderança, de comunicar. E é interessante cultivar isso para o bem. Para o bem. Porque, pelo menos, ele lidera as pessoas para algo bom. Não é verdade? O senhor não tem experiência disso? Temos experiência, temos claramente. Tem muitas crianças que destacam pela capacidade de leitura, pelo brilho, na forma de se comunicar, pela determinação também, na solidariedade. Tem criança que chega em casa até com cinco anos, gritando, mamãe, 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 eu também sou missionário de Jesus. Olha que bonito. Com cinco anos de idade. Quem explicou para ela que ela é missionária, que ela pode ser missionária, que ela pode anunciar Jesus. Criança, que, no momento de oração, lembro a experiência de um grupo de crianças. Uma rezou por um problema de uma família, outro rezou para outro problema. Se continuando até que chegou o momento de uma reza de João, dizendo, eu estou muito triste porque meu pai e minha mãe estão se separando. E todo mundo ficou chocado, porque era a primeira vez, provavelmente, que eu escutava uma situação como essa. E as outras crianças falaram, não, então todo mundo tem que trocar a intenção, devemos rezar só para a intenção de João, porque está aqui, é mais importante do que a nossa. Com esse sofrimento. Exato. Então, olha, a sensibilidade das crianças em renunciar, se unir com o outro, quando o sofrimento é maior, determina. Os assessores que acompanham diretamente os grupos têm relatos. Seria interessante até recolher esse relato e tornar um livro. Eu acho que seria interessante colocar num livro esse relato. Um livro para que pudesse virar meditações cotidianas de... Com certeza, com certeza. Até porque hoje, Padre André, a gente... É muito comum hoje, as crianças mexem no telefone celular, mexem em tantas coisas, têm uma capacidade... Vamos usar essa expressão, são bombardeadas por tantos meios de comunicação, de tantas coisas, às vezes, até perigosas, ruins, graves, em termos de violência e tantas outras coisas. E por que não colocar Jesus ali? Quer dizer, fazer ele se apaixonar por Jesus. Por outro ideal. Por outro ideal, né? Então, isso faz a diferença, com certeza, do futuro da igreja e também da missão. Eu queria mostrar rapidinho a vocês um folder que o Padre André trouxe, muito generoso, aqui que mostra um folder sobre a infância missionária. E aqui há alguns, vamos brincar assim, uns mandamentos, né, Padre? Se você vê, olha só, bonitinho assim. Um programa de vida. Um programa de vida das crianças. E o primeiro diz assim, tornar Jesus conhecido e amado. Esse é o primeiro. E vocês discutem isso com as crianças e os adolescentes sobre isso? Esse é um programa geral que deveria acompanhar a criança a vida toda. Nós falamos dizendo que o encontro da infância missionária é somente o primeiro de outros 163 horas da semana. O encontro é o chute inicial, para começar a viver. Termina o encontro e começa a vida real. Começa a vida da criança missionária. Claro. Sendo aquele que transmite o evangelho no seu contexto. Sim, claro. Como, com que modalidade. Os outros mandamentos vão, digamos, explicitando esta atitude do missionário. Com certeza. Na vivência. Claro, é um conhecimento de Jesus que passa através da palavra de Deus. Uma palavra que é meditada. Tem um método da leitura orante que é proposto também para as crianças. Olha lá. Tornar Jesus conhecido e amado. Veja só. Já é uma coisa interessante. Segundo. Colocar-se à disposição de todos com alegria. Exatamente. Trabalhar um pouco a alegria. A generosidade no serviço. Combinar. Às vezes o serviço se torna uma coisa pesada. A palavra mesmo, uma vez, eu não quero servir porque é difícil. Combinar a palavra serviço com a palavra alegria. Tem um poema famoso. Dormi e sonhava que a vida era alegria. Me acordei. E vi que a vida era serviço. Quis servir e vi que servir era alegria. E aí, com certeza, deve-se ler alguma passagem do Evangelho em que aparece Jesus com as crianças ou ajudando as pessoas e mostra imitar Jesus. Imitar Jesus com este serviço. Com o serviço, com a disponibilidade que é em casa, que é na escola, com os colegas que mais precisam, com as pessoas na rua, nos contextos de necessidade. As crianças organizam atividades de serviço mesmo. Uma assessora me falava de crianças que foram limpar a casa de um idoso. Uma casa super suja. Ela mesma tinha arrepio para entrar nesse lugar. E as crianças, água, detergente, varrendo, limpando, lavando o chão. Então, dando um pouco de humanidade àquela situação mesmo difícil. Ela ficou até edificada. Impressionada. Impressionada pelo exemplo que os adolescentes deram naquela oportunidade. E tem aqui. Repartir seus bens com os que não têm mesmo a custa de sacrifício. Aí tem o rapazinho com o cofrinho. É isso? Com o cofrinho. O cofrinho sagrado. O cofrinho sagrado, porque é fruto mesmo. O cofrinho de Jesus, né? O cofrinho de Jesus, o cofrinho sagrado, por quê? Porque não é fruto do que sobra. Não é que a criança vai com o pai e deixa um trocado. E dá um dinheiro para o lado. Eu vou colocar no cofrinho. Não é assim que funciona. Explicamos para os pais que o dinheiro colocado no cofrinho tem que ser fruto de uma renúncia. Eu renuncio a alguma coisa, eu recebo dois, três, quatro, cinco reais por uma merenda escolar. Eu renuncio naquele dia a gastar tudo naquela merenda e coloco um real, uns 50 centavos, 25, ou que seja, no cofrinho. Como um gesto de renúncia para ajudar outras crianças. O sacrifício que se combina a solidariedade. Isso é muito importante, viu, padre? Eu acredito, viu? Acho que ajuda a criança a... Pequenas coisas. Coloca uma semente muito importante para sentir também a dor dos outros. Olha que bonitinho. Rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro. Uma ave maria ao dia. Uma ave maria ao dia. Isso tem que ser garantido, a sagrada, ave maria ao dia. Mas quem quiser rezar o texto, tem muitas crianças que rezam o texto, padre. Todo mundo tem que rezar o texto. Tem o texto missionário. Tem o texto missionário próprio da infância missionária, onde tem cada mistério relacionado a um continente. Então, tem a oração pela Oceania, pela Ásia, pela África, pela América, pela Europa. E o senhor que tem experiência da infância missionária, é uma pergunta aqui um pouco fora do script. Nunca uma criança ali, um jovem, disse, ah, padre, me deu vontade de ser missionário, me deu vontade de seguir a Jesus mais de perto. Tem esses relatos, assim, de pessoas cuja infância missionária contribuiu para uma vocação mais específica? Tem, tem muito. É um dos frutos da infância missionária no Brasil. O atual secretário, padre André Luiz, secretário nacional da infância missionária, que trabalha nas pontifícias da obra missionária, amadureceu a vocação dentro dos grupos da infância missionária. E como ele, muitos outros, muitos seminaristas que também estão nos nossos seminários no regional, passaram pela infância missionária. e vivenciaram, digamos, uma experiência de fé relacionada à infância missionária, e depois chegaram a amadurecer. É um processo, claramente. A infância missionária coloca o seu apoio, rega esta sementinha, digamos, que já foi semeada no coração, que é a vocação. Eu falo isso porque o modelo é Jesus, né? Jesus que se oferece, Jesus que quer formar também uma família, não só vocação religiosa sacerdotal, mas uma família cristã, participação dos sacramentos. Então, quando a gente é criança e ouve essas coisas, empolga mais, né? Deixa o jovem... Temos que cultivar bastante a infância missionária. E há um outro que é louvar e agradecer a Deus pelos dons recebidos. Todo dia, na oração, é isso? Na oração, exato. É a atitude de maturidade do cristão, o louvor. Aquele que sabe agradecer. A criança geralmente pede, pede, pede aos pais, pede. Quando a criança começa a oferecer alguma coisa, dê um pulo. Amadureceu. A criança dá o presente para a mãe. Agradece pela mãe que está fazendo alguma coisa. Ela percebe que a mãe está amando ele. Então, devolve este amor. É ajudar a criança a amadurecer no amor. Mas isso é conversado no grupo, padre? Isso, por exemplo, a criança tem, quando ela tem alguma dúvida. Existe um diretor espiritual, acredito, ou algum responsável adulto. Se aparece um problema como este, é colocado para a criança também a oferecer a Deus e a trabalhar com essa situação? O assessor adulto tem esta função, auxiliar, porque claramente, a criança coordena um encontro. De repente, acontece um problema, uma questão mais profunda, entra o assessor adulto, que ajuda e auxilia o coordenador na explicação dos problemas. É sempre um desafio a preparação, o amadurecimento. Digamos que esses compromissos vão ser trabalhados em modo especial no mini congresso que vai acontecer o domingo 26 de maio, porque queremos dar ênfase à atitude concreta de trabalho das crianças. As crianças, efetivamente, podem amadurecer através deste agradecimento a Deus por o que recebe. Ajudar ela a perceber que muda mais o que recebe do que ela dá. Também, no sentido da sociedade, quantas coisas. Desta atitude, através de contemplação, quantas vezes nasce e amadurecer a ideia de um Deus criador das coisas, amadurecer a ideia interior desta formação de Deus. Porque tem toda uma trajetória a nível de pedagogia religiosa de formação da ideia de Deus. A ideia de Deus, claro. Então, não é que automaticamente tem Jesus dentro do coração da criança. É um processo de formação. Muitas vezes você tem a ideia de Deus genérica, vaga. Do desenho animado, né? Um homem barbudo, velho. Barbudo, que cria tudo, que faz uns animais. Pouco vai se criando outros perfis de Deus, até chegar à família trinitária. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um conceito muito mais complexo para uma criança. Claro, lógico. É verdade. E há outros orientações, outros programas da vida missionária, que eu brinquei aqui com os mandamentos, mas aqui no próximo bloco a gente vai falar especificamente sobre os outros e sobre a importância do congresso missionário que acontecerá aqui no mês de maio em nossa capital. Nossa ADE, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre a infância missionária. Estou recebendo o padre André Gamba, que é coordenador do Conselho Missionário de Ocesano de Belém, que está falando sobre a infância missionária, sobre esse grande projeto que já tem 170 anos, não é isso? 170 anos. É, uma trajetória que começou em 1843, na França, expandiu-se por todo o mundo, na época de Pio XI, tornou-se uma obra pontifícia, ou seja, no mundo inteiro o Papa tem um carinho especial pela infância missionária. Nós aqui estamos aprendendo um pouco mais sobre a infância missionária. Você que está em casa, coloque seu filho na infância missionária. Você, caro padre, caro paroco, ou dirigente de uma comunidade, depois o padre André vai dizer o seu telefone de contato, procure instalar lá na sua paróquia, na sua comunidade, a infância missionária. São projetos que são importantes, e temos que salvar o mundo pelas crianças, não é isso, padre? Eu estou exagerando. Eu acho que é a base. É a base de tudo. É a base da sociedade, a família, a criança. Que faz a formação. Que faz a formação, que recebe uma formação que fica em deléveo, digamos. Com certeza. E nós estávamos falando sobre o programa da infância missionária. Manter-se bem informado, é o sexto, falamos sobre cinco, no bloco anterior. Manter-se bem informado sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos os continentes. Quem dá essas informações para eles? Essas informações são repassadas do assessor para o coordenador. A pessoa adulta recebe uma formação e aos poucos vai repassando. Tipo assim, olha, na África tem tantas crianças que foram deixadas abandonadas, houve uma guerra lá, estão sem pai, sem mãe, vamos rezar por essas crianças. Enfim, é mais ou menos assim? É mais ou menos assim, exato. Claramente, dependendo da faixa etária. Lógico. Também para não assustar, nem deixar nada. Não dá para falar de problema, de tráfico humano, tráfico de órgãos com crianças. Claro, obviamente. Muito pequena. Coisa que está acontecendo, porque a atualidade das crianças hoje no mundo é uma atualidade desafiadora e de exploração. Parece que o mal vai se aperfeiçoando cada vez mais. E que atinge justamente as crianças. E atinge justamente as crianças. Eu estava vendo dados sobre o tráfico humano, o tráfico de órgãos, quantas crianças desaparecem cada ano, em todos os países do mundo, porque o problema não é somente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Europa, na Itália. Me passavam informações de crianças, bonitas fisicamente também, que somem. Os pais têm que vigiar cada vez mais. E ninguém sabe onde estão. E ninguém sabe onde estão. Provavelmente, eles se tornam vítimas deste tráfico, tráfico humano, que depois tem a finalidade da exploração a nível sexual, para abastecer o tráfico, o negócio da pedofilia a nível internacional, ou também para exportar órgãos. Tem toda uma rede internacional. Que desaparecem, né? E desaparecem. Inclusive, acho que tem umas três semanas, nos Estados Unidos, descobriu aquela casa onde havia um homem que tirou essas crianças há dez anos atrás e elas viveram ali sozinhas, naquele terror, naquela casa dos horrores. E isso não é algo que está tão longe de nós, muitas vezes está perto de nós. Eu acho que é importante que as crianças e os adolescentes também sejam informados sobre isso. Exato. Tem esta informação que acontece e as crianças, às vezes, podem passar informações que ninguém tem. É verdade. Porque entre crianças falam coisas que os adultos não falam. Aconteceu o caso de criança que é espancada pelos pais e as crianças relatavam isso somente para outras crianças, não falavam para os adultos. Às vezes, a criança, claramente, pode até se tornar esse veículo de informação para desventar ações até criminosas. Claro. É. Tem um tráfico de adolescentes ou jovens. Me contava que mais de 140 crianças, jovens de 15 a 20 anos de idade desapareceram do estado do Espírito Santo na faixa de um ano. tem toda uma rede de tráfico internacional onde tem envolvimento muitas vezes de juízes, policiais, tudo isso que torna difícil a operação da justiça. E as crianças com a informação podem ajudar. A criança, de repente, pode até chegar a ajudar. Claro. Porque o aliciamento dos cafetões é evocado, é direcionado diretamente para as crianças. E é importante, inclusive, os pais, já que estamos falando sobre este assunto de uma forma transversal. Hoje, eu falo nesses dias, sempre o governo federal, o governo estadual tem trabalhado muito em campanhas de proteção contra a criança. Que a criança saiba também se defender quando perceber que alguma coisa grave está acontecendo contra ela, do ponto de vista também da exploração sexual, seja o que for, recorrer aos adultos, dizer que tem alguma coisa que não está funcionando para que possam ser tomadas as providências. Acho que a infância missionária ajuda muito também a uma proteção do ponto de vista dessa condição da criança ser criança na sua condição de criança, sem ser objeto de exploração e de abuso de ninguém. É verdade? É verdade. O número sete é reconhecer o que é bom da vida e da cultura dos outros provos respeitando-os e valorizando-os. É interessante aqui um aspecto de valorizar o diferente, quem é diferente de outra cultura. é o global também, porque estamos falando de outros povos. Nós estamos ligados à internet o dia todo. O nosso www. O nosso www. O Facebook no celular, cai toda hora a mensagem, uma coisa que é terrível. Terrível. Mas nós estamos ligados ao mundo inteiro. O mundo está se tornando cada vez mais globalizado e ninguém prepara os homens para o futuro para lidar com esta globalização que tem as suas vantagens e os seus perigos. Então, a criança é ajudada para reconhecer. Amanhã, nós nos encontraremos com colegas de trabalho hinduístas, budistas, muçulmãs, gente que trabalha nas multinacionais, lida com esse tipo de contexto. como é que enfrentamos este diálogo com pessoas de outras religiões ou como falamos de Jesus para pessoas que provêm de outras culturas. É um desafio para a cultura contemporânea. Acontece já em muitos países da Europa, da Norte América, a França tem um número altíssimo de pessoas que vivenciam a religião islâmica. De outras religiões. De outras religiões. Respeitar o diferente para evitar o fundamentalismo, o preconceito religioso. O preconceito religioso e também a deformação que os mídias nos estão oferecendo da religião islâmica. Parece que falar de muçulmão, hoje falar de integralista, de terrorista. É verdade. São coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Conhecer um mundo religioso do outro para respeitar, valorizar, dialogar, dialogar e saber reconhecer também a riqueza. Claro, que os outros têm. Esse aqui é o oitavo que eu acho que as crianças que estão nos acompanhando deve ser o mais difícil. Ser bem comportados e responsáveis em casa, na escola, na comunidade, evangelizando com o exemplo da própria vida. O bem comportado aqui... Uma professora ontem me contava, dizendo, como é que a criança pode ficar parada que tem células que estão se reproduzindo a um ritmo constantemente. É impossível que fique parada. A criança não anda, corre. A criança não... É como uma... Ser bem comportado no sentido de procurar obedecer pelo menos as normas, não é isso, padre? Sim, mas talvez explorar esta energia também, explorar este dinamismo. Não posso pretender que a criança ande, a criança corre. Então, eu tenho que adequar as atividades a esta energia que ela tem. Nunca desanime diante das dificuldades. Isso aqui é interessante. É um problema geral de todas as pessoas. O desânimo. A atividade que se organiza que não dá certo, que não funciona. Então, já preparar a criança a enfrentar esta situação. Que faz parte da vida. Que faz parte da vida. Augusto Cury enfrenta a ajudar a pessoa a lidar com as emoções negativas. A pessoa fica presa nas emoções negativas da própria vida. Ninguém ajuda a enfrentar as emoções. Claro. E tem um que eu estava esperando chegar também. Tornar a Nossa Senhora a mãe de todos os povos conhecida e amada. Sempre a figura de Nossa Senhora é importante. Como a companheira, a mãe e a mestra que acompanha também a vida de todos. E essa devoção mariana ajuda muito na vocação. Faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença nas pessoas. Dá para ver até nos consagrados que vivenciam este tipo de devoção. Na vida. tem um diferencial. Certo. Agora temos um congresso que vai acontecer dia 26. Estamos caminhando quase para o encerramento do programa. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que vai ocorrer nesse dia 26 de maio. Exato. Um mini congresso. Convidamos todos os grupos da Infância e Adolescência missionária para participar. Terá um momento inicial de formação na parte da manhã. Acontece no Berço de Belém, na Escola Berço de Belém, na José Bonifácio, em Chambrás. tem esta parte de formação com oficinas. As oficinas serão com os 10 compromissos, uma oficina por cada compromisso. Este momento vai ser, digamos, de troca de experiência, enriquecendo. Momentos breves. 15 minutos por cada compromisso e os grupos rodando, visitando estas oficinas. E uma segunda parte na tarde de apresentação das, digamos, de música, danças organizadas. O enfoque vai ser sobre América. Coincide este congresso também com a primeira Jornada Nacional da Infância Missionária. Foi decidido na Assembleia Nacional ano passado. O último domingo de maio será a Jornada Nacional da Infância Missionária. Esta jornada é celebrada em todo o Brasil. Neste congresso enfocaremos as apresentações sobre a América. O tema do congresso é Criança da Infância e Adolescência Missionária apoiando a missão. A América apoia a missão. A América apoia a missão. Vocês são meus amigos. inspirados no texto de João. De João. 14, 15. A parte, então, vai ter este momento mais lúdico de apresentação das crianças e depois o encerramento com a missa precedida por Monsenhor Possidónio. Possidónio. Certo. Vai ser solene, então, né? Vai ser muito solene lá no berço de Belém, né? No berço de Belém, sim. Agora, quantos grupos de infância missionária o senhor tem registrado aqui em Belém, padre? Agora, tem mais ou menos a faixa de 15 parroquias que tem... 15 parroquias? Que tem presença de infância missionária. É um número considerável, mas precisamos aumentar o número de infância missionária nas parroquias. que aumenta muito mais do que a infância. É verdade. Mas, assim, uma pessoa que está nos assistindo, um padre, seu colega, diz assim, ah, o que eu queria fazer na minha parroquia. Eu tenho tantas crianças, eu tenho tantos problemas. Eu chego, as crianças estão jogando bola na rua, às vezes, tantas crianças sem fazer nada. O que eu posso oferecer para essas crianças? Aí, ah, estou assistindo agora o Janelo Aberta, o padre Ingrid está falando, eu queria implantar na minha parroquia a infância missionária. Como é que ele faz? Entra em contato comigo, no caso, com outras pessoas que ele conheça e que são assessores da infância missionária. Geralmente, se organiza encontros de preparação, tem uma visita na parroquia, se especificam os termos para a implantação. Estamos vendo que a implantação se está tornando cada vez mais difícil, exigir de uma equipe de trabalho. É porque tem que ter alguém que cuide desse grupo, obviamente. Não pode colocar as crianças ali sozinhas. Tem que haver um assessor, uma pessoa responsável. É uma equipe de assessores, mais que uma pessoa só, tem que ser equipe. Sim. Equipe de assessores que com determinação afrentam um processo de formação primeiro pessoal. Se define também as características das pessoas, tem condições para assumir. Não é porque eu quero ser assessor, automaticamente tem que ver se a pessoa tem perfil. Tem perfil. Tem perfil, obviamente, porque não todo mundo tem esse perfil. Automaticamente, depois tem um processo de sensibilização das crianças, um convite feito às crianças. E depois, há uma missa de implantação. Se determina um dia que acontece a implantação, é um processo contínuo, é um processo contínuo, nada de renovação, de formação. Nunca é a cara, se acaba de aprender. E o senhor tem algum telefone que alguém possa... O telefone de contato é o 9102... 9102... 0602... 0602... 9102... 0602... 9102... 9602... 0602... 0602... 0602... É 0602... É tudo zero. É tudo zero. 9102... É... Repita, por favor. 9102... 0602... Então, 0602... 0602... O DDD de Belém é 91. O senhor vai receber muitos telefonemas para implantar a infância missionária. E quais são as programações para o ano ainda? Vai haver agora em maio? O que é que vocês pretendem fazer para o ano de 2013? Tem no começo de julho uma formação para coordenadores, dos grupos de adolescente e tem depois toda uma programação mensal. Tem um congresso, um encontro regional com o secretário nacional que vai acontecer em setembro, no final de semana, no 7 de setembro. E depois, não sei, cada mês, digamos, tem uma data, uma programação. Os assessores são colocados ao par dos encontros quando acontecem as formações. Geralmente, o terceiro domingo de cada mês. Enquanto o que acontece é aqui na Cúria ou em outras paróquias para facilitar, digamos, o pessoal de Ananindégua, o grupo de Ananindégua. Aí, neste congresso, só irão participar quem é da infância missionária ou alguém que quer conhecer? Pode ir também? Pode ir também, alguém que deseja conhecer, claramente. Nós estamos convidando também os pais para participar, os pais das crianças, para que saiba mais o que é a infância missionária. Vai ter, na parte da manhã, junto com as oficinas de trabalho para as crianças, vai ter um encontro específico para os pais, pais e assessores, para transmitir, digamos, mais os conteúdos da infância missionária. Os pais podem apreciar testemunhos de outros pais. É uma partilha que pode acontecer. Seria bom depois recolher não só os testemunhos das crianças, mas os testemunhos dos pais. Como é que os filhos mudaram? Qual o benefício que eles viram nos filhos? Que transformação eles viram nos filhos depois que eles passaram a participar da infância missionária? Tem pais que se tornam assessores. Ah, tá. O testemunho dos filhos incentiva o pai para se tornar assessor. Quer dizer, crianças que convertem os próprios pais. Exato. Agora acontece o que se inverte em exposições. A criança está educando os pais. Mas para levar para Jesus tudo vale, né? As crianças são um veículo privilegiado, os pequenos do reino. Por isso que Jesus disse, deixai que elas venham porque elas têm um tesouro que elas levam. Meu santo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Foi um grande prazer entrevistá-lo. E o nosso programa está aberto para tudo que a infância missionária precisar. Tá certo? 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu agradeceria em modo especial todos os assessores da infância missionária. Pessoas que muitas vezes lutam com conflitos pessoais, familiares, mas que de alguma forma se tornam fiéis com o sacrifício até pessoal a esta evangelização. Quem beneficia não somos nós. São as crianças do mundo inteiro, as crianças que estão sofrendo. Talvez não dediquem um espaço suficiente para falar da situação das crianças no mundo. Era um tema até que demoraria muito mais. É para outra janela aberta. Ou para outra janela aberta, com certeza. A criança no mundo está sofrendo muito. Aconteceu um milagre em 2010. 16 milhões de dólares recolhidos pelas crianças no mundo inteiro. Um milagre considerável. O sacrifício das crianças em 32 milhões de reais. Todas as crianças do mundo, claramente, com iniciativa diferenciada em cada país, com potencial diferente, mas alcançaram esta meta, este objetivo de solidariedade. Isto permite que orfanatos continuem abertos, escolas, postos de saúde, hospitais pediátricos para as crianças. A infância missionária a nível internacional está apoiando, está dando vida, continua a obra, resgatando vida, oferecendo vida para as crianças. Ainda vejo sucesso no Congresso, tá bom, padre? Ok, obrigado. um grande abraço. Obrigado a você. Tá bom? É você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um inédito Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.